As suas marcas, vai! Não importa se apenas treino, quando cai na piscina, Paulo César Garcia Júnior coloca nas braçadas a mesma intensidade com que luta pelos melhores resultados em competições. Se dá certo, bom, a estante de medalhas do atleta não deixa dúvidas. Eu comecei por nadar mesmo, depois eu fui pegando gosto e amor pelo esporte, assim que eu ganhei minhas primeiras medalhas e já comecei a pegar espírito de competição. Em aproximadamente três anos como atleta profissional, Paulo já tem uma coleção de conquistas. São 51 medalhas e um troféu de melhores do ano de Minas Gerais, garantido após êxito nos Jogos Escolares do ano passado, quando ele conseguiu oito ouros. O detalhe é que a confiança do atleta paralímpico só surgiu de verdade após os primeiros cinco meses de treinos, em 2012, quando ele foi para o primeiro torneio e abraçou de cara três medalhas de ouro. Bom, naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava que eu ia ter um resultado de três ouros, mas aquilo com certeza me motivou e começou a me dar um amor pelo esporte mesmo. Um talento nato, como conta a mãe do nadador. Na verdade, eu acho que os pais, eles querem que os filhos sejam felizes, né? A gente nem sonha com isso tudo, para um filho da gente. Mas eu fico muito mais realizada em ver os olhos dele brilhando quando ele ganha, sabe? E quando ele disputa e eu estou perto, eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto é importante para ele cada conquista, sabe? Então, a maior alegria é essa, é de ver ele realizado fazendo uma coisa que ele ama tanto. Palavras de quem é mais do que mãe, é torcedora oficial. Vai, Paulo! Vai! É porque a Uberlândia não tem apoio para o Paralímpico. E é também a apoiadora da habilidade e do sucesso do filhão. Eu sou muito orgulhosa disso, eu fiz a coisa certa, colocando ele para praticar algum esporte, e mudou, assim, totalmente a condição de vida dele. A gente sabe que o esporte, na vida do deficiente físico, faz toda a diferença. Para ele fez, com certeza, tanto para desenvolver o físico dele, quanto a mente dele, o caráter. Ele é um ótimo menino, um ótimo atleta, muito empenhado no que ele faz, um bom aluno na escola. Então, eu tenho muito orgulho dele, ele é um exemplo. Eu espero o que todo atleta espera, ir para o Mundial, representar o Brasil e tudo mais. É um sonho, mas se você não correr atrás, nunca vai realizar.